O almoço, olha aí, vamos almoçar, é hora do almoço, olha, olha o almoço aqui no facebook.com.br Paulo Macedo Arras, canal do youtube que foi, olha o pão, cadê de comprar pão, pão dormido, pão dormido sai mais em conta gente, 9,98, 10 reais em quilo, sai bem mais em conta, pão comum, pão, 6, alemão, O almoço, olha o almoço, vou fazer um sanduíche, antes de almoçar, tem um alho aqui, olha, hoje é terça-feira, terça-feira dia 20 de setembro, falta 10 dias, faltam 10 dias para terminar o mês, Colocar para cá essa tampa, colocar um caldinho aqui nesse, fazer um sanduíche antes de comer, para valer, olha o caldinho, Caldo, Agora eu vou pegar um pesadinho de queijo, queijo está caindo o preço, A mussarela eu tenho comprado, por 33,70 o quilo, nos três irmãos, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos na época de manga, né? A manga já está começando a madurar, né? Manga, está na época de manga em muitos lugares, né? Aqui no Espírito Santo. Acho que vai dar manga demais. Pronto. Ah! Tem aqui também o meu picolé caseiro, olha aí. Aqui tem... Tem manga, tem gengibre, cambo, goiaba. Fiz uma mistura aqui. Picolé caseiro, olha aí. Bati tudo no liquidificador. Hum, ficou bom. O gengibre deu um gostinho especial. Depois eu vou continuar comendo, né? Mas agora eu vou comer o meu nono. No ônibus já madurou, olha. Eu deixei madurar. Ih, ih. Já higienizei, já fiz a lavagem dele. Fiz uma lavação com o pé nele. Que bom! Agora o prato principal. Língua bovina. Olha aí. Língua. Cortei em pedacinhos. Comprei o quilo a 14,50. Mamão verde. Mamão ganhei. Meu amigo Bento. Fui lá no local de trabalho dele e falou, Cê gosta de mamão? Cê gosta de mamão? Tira o mamão aí e leva pra lá. Mamão verde. Aí eu cozinhei. Faço a sopadinha. Aqui eu tenho feijão. Feijão e canjinho. Hum. Muito bom. Próximo. Tampala essa panela. Vamos lá. Certo. Vamos ver agora. Olha aí. Meu prato montado. Olha aí. Olha aí. Mamão verde. Um sopadinho. Um feijinho. Tem feijão. Olha aí. Feijão e canjinho. São sobras, né? Aqui é a língua. Língua bovina. Olha aí. Você só vê aqui. Facebook.com. Barra Paulo Maciel da Rádio. Depois eu coloco um canal no Youtube Paulo Roberto Maciel. Blog. Repórter. Paulo Maciel. . Olha a mora. Você conhece a mora? Olha a mora. 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 Só que está verde. Já é muito pequenininha também a mora. Terça-feira, 20 de setembro. Olha a língua bovina. Gosta de língua? É um alimento bom. Não é muito caro. Menos de 15 reais do quilo eu paguei no... Num açougue de colado. Não. Foi na loja do Frisa. Acho que 14,50, 14,70, por aí. Era língua gostosa. Eu fiz em panela de pressão. Depois eu esquentei na panela antes dele. Hum. Muito bom, hein? E esse feijão de canjiquinha são sobras que eu junto tudo e faço o mexidão. Aliás, quero agradecer o mexidão. Mexidão com farofa, com feijão, arroz. A minha terceira manhãzinha, ela e o meu sobrinho Luciano, que fizeram. Obrigado. Foi legal. Ah, quero mandar um alô pro meu amigo. Radialista Adão Cruzio. Ontem eu te falei com ele, conversei com ele. Tá sempre ouvindo, né, Adão? Um abraço. Adão Cruzio. É pastor também agora, né? Fez o curso de pastor. Tá pregando já a palavra de Deus. Que bom. Vamos converter as pessoas. A gente quer que todo mundo se salve, né? Mas infelizmente muitos vão se perder por teimosia, né? A gente que é teimoso não quer seguir fé, Deus, pátria, liberdade. Não quer seguir. Família. Deus, pátria, liberdade, família. É esse o caminho certo, né? Shalom Adonai, a paz de Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. Significa a paz do meu Senhor, a paz de Deus. Olha, eu vou continuar comendo. Inclusive meu pãozinho aqui, meu sanduíche. Ó. Meu picolé caseiro, ó. Mas eu vou parar porque o vídeo não pode ficar muito longo, não. Não demora a postagem. E a pessoa quase não vê. Olha aí, atravessa Jaudat Rashidi. Prefeitura de Colatina. Precisa de um asfalto, ó. Um asfaltamento grosso aqui nessa rua, que é um declive, gente. Declive e aclive. É um paralepítico escorregadio. Tempo de chuva, ninguém sobe aqui com carro, não. É. Precisa de um asfalto grosso aqui. Travessa Jaudat Rashidi. Liga o centro à Cidade Alta. Liga o centro à rua de Walter Ribeiro Soares, que também precisa de um asfalto. Rua de Walter Ribeiro Soares atrás do supermercado Três Irmãos. E atravessa Jaudat Rashidi. Essa rua Jaudat Rashidi precisa de asfaltamento. Um asfalto grosso. Paralelepítico aqui. Tá liso demais e causa poeira. Shalom Adonai. A paz de Deus, meu irmão, minha irmã. Rapaz. Que였습니다. Nas ME. Eu vou por пользôs para a Cidade Alta. Seja prerente. Seja prerente. Ajud De Seja Supermercado Green IO.